Fala galera! E aí, beleza? Esse é o canal Leon Vick no Controle, eu sou Leon Vick, chegou o grande dia, Ornarm Bandit, vamos fazer a festa agora, a roleta da felicidade, vamos ver se vai ser roleta da felicidade ou da infelicidade. No mês passado, eu fiz apenas, mesmo rodando a roleta de 55 mil, eu fiz apenas 12.500 de diamante, muito pouco, até um pouco abaixo da média que a galera tem tirado. A média é tirar mais ou menos 14, 15k de diamantes, mesmo rodando a de 55 mil, essa é a média do drop. Só que no mês anterior eu tinha feito 21k e no mês anterior a esse ainda 16k. Então vamos ver se eu consigo chegar aí pelo menos na faixa de 16, 17, 18, se tiver mais, beleza né? Então vamos começar a rodar aqui e ver o desespero que vai dar. Vamos lá! Bom, primeira roleta, 177, vamos ver. Bom, as primeiras não interessam muito quanto você tira, 168 tirou bem próximo do limite, né? Aí, a primeira bem próxima do limite e a última bem próxima do mínimo. Vamos ver aqui. Segunda, 572, beleza? Ah, vamos fazer a conta aqui rapidinho quanto eu tava. Não, beleza. Terceira, 1677, quanto que eu tiro? Aí, 1114, já foi ruimzinha essa. Próxima rodada. 3096, horrível. Mas tudo bem, o que interessa são as duas últimas. Vamos ver quanto que dá pra tirar. De 7 mil, vou tirar o quê? 7 mil cravado? Nossa, que horrível! 5,980, putz. Vamos lá. Até agora foi 2.500 que eu consegui, tá? 2.500 com as 5 rodadas, que são as 5 rodadas, se você não é VIP, é VIP 5, né? Você roda até aí, tá beleza? Agora, como eu sou acima de VIP 5, eu consigo rodar as 3 rodadas aqui adicionais, né? Então, vamos ver. 17K, vamos ver se eu tiro uns 15K aí, pelo menos. Vai, 15K. Putz! 12K, galera. 12K, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que decepção. Vamos, 23 mil. 30 mil, vai. 30 mil, 30 mil, 30 mil. Opa, não foi? 30 mil, 30 mil, 30 mil. 32! Beleza. Já foi aí, ó. Bom, com essas rodadas aí, eu já cheguei a quantia de... Deu 12 mil, tá? 12 mil, já consegui tirar. Que tá... Já recuperei... Já tirei o que eu tirei no mês passado, tá? Agora, a de 55 mil, tem que tirar pelo menos aí, sei lá... 12 mil? Pelo menos 58, vai. Vamos, eu pego pelo menos 58, 59. Se for acima de 60, é melhor. 60, 60, 60, 62! Ah! Beleza! Beleza! Deu 19K... É, 19K e pouquinho. Quase 20K. Beleza. Tá bom, tá ótimo, tá excelente. Tá acima da média do que o pessoal tem tirado aí. Né? É, muito bom. Gostei. É, recuperei um pouquinho dos 12K que eu tirei no mês passado. Se a gente fizer uma média aí, foi... 20... Vamos fazer uma conta redonda. 21 mais 19, 40, mais... Opa! É isso mesmo? É. 21 mais 19, 40, mais 12, 52, dividido por 3 meses aí. Ah, deu uma média aí de 16K aí. É isso mesmo, gente? Eu tô meio burro hoje. Eu tô sem calculador aqui. É, 52 dividido por 3, dá isso aí, né? Dá 16, 17K por mês, uma média. Então é isso aí. É, tá bem bom, né? E vamos ver se a gente consegue tirar agora o... O Ignis, né? Será que eu tiro agora? Será que eu vou esperar um pouco? Não sei. Esse vídeo aqui era só pra falar da Onarm Bench. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho aí, porque... É... Vamos economizar um pouco de diamantes aí também, né? Pra não tirar tão cedo assim o Ignis, né? Ou não. Vamos ver o que a gente apronta aí daqui a pouco. Beleza, galera? Bom, o vídeo era pra falar sobre isso. Peço pra quem se inscrevam no canal, que deixem aí o sininho anotado aí pra... Pra vocês receberem as notificações, né? Marcado aí no sininho. Deixem um like aí se vocês gostaram do vídeo, tá? Comentários também. O que mais? Tem o Twitter, arroba, canal Léo Anvick. Né? Que eu criei aí recentemente. E não deixem de se inscrever lá no canal do Omega Red, meu amigo. Meus dois últimos vídeos, eu acabei esquecendo de mencionar os canais dos amigos aí. Omega Red, Igor Falcão e Son Ramones. É... Dá uma força pro Son Ramones aí também, que ele tá fazendo um conteúdo maneiro aí pra todo mundo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Música 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 Amém.